Ficou realmente marcada na história, na memória, muita coisa. Então é muito lindo a gente fazer parte dessa história. Um grupo pequeno, mas determinado. Um grupo que sabia onde poderia chegar. A união do grupo fez com que a gente chegasse tão longe. Era muita união, desde o que jogava até o pessoal que não viajou para o Maracanã. Era uma mescla bem grande de jogadores. Um grupo muito comprometido, unido. Um grupo limitado, mas vamos na força que a gente vai chegar, dá para chegar. Realmente a gente sabíamos que realmente tinha uma grande oportunidade. As chances da nossa vida de conquistar, de marcar a história. O nosso time de coração, Maracanã lotado, para o Brasil inteiro, para o mundo. Sabíamos que nós iríamos trocar num vestiário que o Uruguai, em 1950, teria trocado. E como o Uruguai, calou o Maracanã. O Santo André jogou muito firme. O Flamengo não chegou a ameaçar com perigo. Eu gosto de usar essa palavra. Foi uma coisa surreal. De décadas e décadas aparecem alguns times iluminados. E o Santo André, eu acho que foi um desses. E o destino que marcou. O Santo André estava muito destinado a ganhar aquele título. Quando está marcado por uma equipe ser campeão, então as coisas acontecem naturalmente. Chegamos no último dia da competição, graças a Deus, e fomos coragem com os homens. Mas foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, torcendo para o Santo André. Fazer parte disso, para mim, é motivo de orgulho. A cidade toda parou para ver o nosso jogo. Então, realmente, foi um momento único na nossa vida. Com a revista, aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai! Ficha! Cruzamento do Elvis, fechadinho, Sandro! Gol! Sandro Gaúcho! Do Santo André! Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950. Carlos Eugênio Simão pede a bola e o Santo André é campeão da Copa do Brasil. E o Santo André é campeão da Copa do Brasil. Carvalho. Sol Tchau, tchau.